Deixa eu pegar agora aqui e moer as minhas plantinhas Bom dia, com alegria pra todos Mais um dia Deixa eu moer meu pé de machixe Aqui está machixe Aqui está colher de machixe Olha gente, que delícia Pé de machixe, gente Isso aqui Aqui é tudo orgânico Tem como Olha que delícia Aqui é benigela Alface Nós já estamos colhendo essa façãzinha Aqui pra comer Vamos delícia, tudo orgânico Sem veneno, sem nada Eu só agradeço a Deus É maravilhoso, né gente A gente planta Depois está colhendo Já estamos colhendo dinheiro pra comer Olha que maravilha Aqui é o pé de machixe Olha gente Que coisa boa Meu pé é esse meu pé de machixe Tem um bicho com mené folha, viu Meu pé de machixe Vou molhar ele também Olha gente Com alegria Sempre que agradecer a Deus Tá bom Olha Se pegar Tem que molhar o pé de laranja Não está chovendo, gente Tá bom Achei que molhar o pé de laranja